Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Equipes da homicídio desvendaram mais um crime de morte na capital. A vítima, Josimar da Silva Camilo, foi morta no Planalto Bela Vista, na Zona Sul de Teresina. O acusado foi preso e conduzido para a central de flagrantes. Silvestre Antônio Souza Neto, o vulgo Pio. A informação da polícia, inclusive tem um vídeo gravado, ele contando com frieza como matou o rival. Primeira noite eu derrubi ele com um chute, depois eu não aceitei a pedra do rio. Depois que eu caí, você se lembra quantas vezes você agrediu ele com a pedra? Quantos gols? Eu acredito que eu meciam com seis vezes. O próprio autor, ele nos confessou, ainda na sexta-feira, que a vítima naquela oportunidade, no dia 20 de madrugada, passou em frente à sua residência e pediu dinheiro, cinco reais para comprar uma droga. E a vítima seguiu o caminho e ele seguiu logo atrás da vítima. Ele chegou inclusive a dizer que andou lado a lado com a vítima conversando. Pegou uma pedra que estava no local e desferiu essa pedra cerca de cinco ou seis vezes na cabeça da vítima. E segurando inclusive o rosto, né? É, e é importante ressaltar que chegamos à autoria desse crime por meio da denúncia anônima através do telefone 181 da Delegacia de Homicídios.